Fala aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal, vídeo de hoje para trocar uma ideia sobre o VRTA, que cara, me lembra muito, né, recentemente o VRTA me lembra muito aquela cena do Tropa de Elite, né, quando o baiano tava no morro, falava que o morro tava muito tranquilo e tal, logo depois começa o tiroteio e pau quebra, é o VRTA agora, porque tem um tempo que não ancora ninguém, tudo muito calmo, não cobra novos fundos imobiliários e tal, e aí, o que vai virar isso aí, será que pararam de fato com isso ou é só uma pausa porque não tem o que comprar, né, mas assim, vamos ver aí o que vai virar, eu já falei isso outras vezes com vocês, falam, mas reforço o que eu falei que esse pra mim é um baita fundo de papel, mas que com essas paradas de ancoragem e tal e etc, isso acaba atrapalhando e desanimando bastante o fundo, né aqui, a respeito da cotação, galera, ele tá andando de lado, né, normal de fundo de papel mas enfim, tá andando de lado entre 85, alto e quando muito ali, 87 nesse último ano praticamente todo, a gente consegue ver a distribuição de proventos dele que... veio se animando e agora teve uma queda e essa queda deve aumentar ainda por conta da deflação que teve aí de agosto, né, claro, lembrar que vai ser uma queda em V, porque aí veio a deflação em agosto e em setembro, até então, o dia que eu tô gravando, não teve nenhum impacto ainda pra puxar essa inflação pra baixo, a estimativa é de uma inflação de 0,5, 5,3, eu acho, que deve em setembro, então vai fazer assim, ó, vai ser aquela recuperação em V, um V bem forte, porque vai cair por conta da deflação e no mês seguinte já veio uma porrada de correção monetária por conta da inflação mais forte de setembro. Rendimento mensal foi de 80 centavos, fundo de 1 bi e 400. Nesse mês, poucas coisas aconteceram, a gente teve um resgate antecipado desse CRI THCM, 500 mil reais, que é irrelevante, e tivemos uma amortização no CRI da... do Pão de Açúcar, que era o TRX, né, como o TRX vendeu aqui as lojas, tá, teve uma amortização ali de 9,1 milhões e é bom, esse recurso volta bem no fundo. No BR Distribuidora, segue sem pagar, porém, né, tá lá naquela briga da corte arbitral lá e tudo mais, mas voltaram a pagar, pelo menos até sair a sentença, mas o dinheiro não tá indo pros credores, o dinheiro tá ficando numa conta centralizadora lá da centralizadora, e aí assim que sair a sentença, seja positiva ou negativa, destrava esse dinheiro, ou vai pagar a galera, ou o dinheiro volta pra dentro da BR Distribuidora, né. Nesse mês, pagou 80 centavos, tem uma reserva de 66 centavos aí por cota, e ele tem 5,5 bilhões de R$ 1,5 bilhões em caixa, 78 milhões de reais, e tá alocando, tá estruturando duas operações aí, que estão em análise, 70 milhões deve consumir esse caixa e tudo. Eles ainda quitaram um pouquinho de compromissadas, o que é sempre bom. Eles tão fazendo uma live, né, do relatório e tal, legal. Aqui a gente vê, ó, não teve novas alocações, os dois, o resgate e a amortização, a parte da compromissada e até uma pequena venda desse lar cooperativa. Fundo aí com, por exemplo, quase 121 mil cotistas, uma reserva de 66. Claro, galera, a deflação vai vir, vai atrapalhar, mas ele tem uma reserva bem vultosa que consegue ser utilizada aí pra segurar esse rojão. Patrimonial 91, cota mercado tá ali, né, quando eu mostrei pra vocês a banda de negociação que ela ficou nesse último ano. Subuição, nesse mês, ela, nesse mês de agosto ela caiu, né, por 0,8 centavos, deixa eu pegar aqui, deixa eu dar uma desa lá. É o de, desse mês não atualizou, ainda não saiu, pelo menos aqui no site, não sei se teve algum problema, mas não saiu. Enfim, 0,8 centavos na última, gerou o dia de 3, botou 3 pra dentro da reserva e aí, agora tá com a reserva bem vultosa, bem tranquila. Nesse mês, de não recorrente, teve um pouquinho em CRI, fundo imobiliário não teve nada, né, já tem uns 3 meses que não tem nada de fundo imobiliário de não recorrente, ele vinha aí vendendo algumas posições e tal, mas agora parou, deu uma cessada nesse, nesse movimento. Aqui o desempenho do fundo, da cota e tal, a gente já comentou, a adestação do fundo por setores, por circuitizadora, é, aqui, por indexador, o foco dele é IPCA, ele aí com seu caixa, com um pouquinho de fundo imobiliário, taxa média das operações, né, taxa de compra, que é o que a gente precisa, IPCA mais 7, CDI mais 3. Tá vendo a insensibilidade? Rodando entre 87 e 89, nós estamos falando, variando, hein, de 9 alto até 10 médio, retorno não é ruim, não. E aqui a carteira dele, que é super diversificada e tal, cara, né, pra falar, putz, se fosse só FUNIL, se fosse só CRI, hein, ia ser lindo. E aqui a carteira de fundo imobiliário dele, que não teve nenhuma mudança relevante nesse mês. E se você pegar os preços de aquisição aqui, eu acho que ele não tá no lucro em nada, viu, galera? Nada. Olhando assim, né? Tem nada que tá no lucro aqui, tá todo prejuízo. Enfim, até onde eu me recordo das cotações. E é isso. Eu falo de VRTA, se morro, tá muito tranquilo, né? Eu espero que continue tranquilo, eu espero que não venha aí uma nova coragem, nem nada do gênero. Seria bom se ele conseguisse, né, pegar e, sei lá, pô, fazer uma oferta lá no SNFF, pega esses fundos que tem dentro aí, entrega alguns pro SNFF, pega a cota de SNFF, sei lá. Tentar uma saída aí melhor, né? Alguma coisa do gênero pra ter que tentar se livrar desses fundos imobiliários que ele tem, né? Enfim, não sei, cara. Sinceramente, a situação desse fundo aí, com essa carteira de fundos imobiliários que ele tem, é bem ruimzinha, né? Mas é isso aí. Beleza, galera? Então valeu, tamo junto, até a próxima. Fui!